Bom dia, mais um vídeo direto do campo, também sobre poda de ácer burgeriano, a poda dos áceres, poda de verão. Então aqui já é um lote, eu vou mostrar para vocês, um lote de uns áceres já bem mais antigos, devem ter aí praticamente 10 anos de chão, eu vou dando uma passada aqui, tem alguns com um belo diâmetro e ainda com muito trabalho para uma correção de uma copa decente, que nós tivemos que reduzir de uma forma drástica esse tronco para tentarmos formar novamente um novo ápice. No campo a grande dificuldade é a gente não perder o controle justamente desse crescimento intensivo do ápice para que a gente consiga ter uma ramificação mais delicada. Nós nunca tiramos uma planta pronta do campo, é bom deixar claro que esse processo aí do campo é apenas o início do nosso bonsai. É um processo de crescimento, é um processo de desenvolvimento e que depois nós vamos realmente finalizar isso num pote ou num vaso grande para terminar de fecharmos as cicatrizes. Esse já tem as cicatrizes já num processo bem acelerado de fechamento, aqui vocês já podem ver também outra cicatriz grande que já foi fechada, aqui uma outra cicatriz também que já está num processo bem avantajada e esse aqui agora já estaria no momento de cortar esse ápice para formar um novo líder. Aqui tem um outro também que é uma bela planta, dá uma poda nesse aqui aqui ó Guima, tira só as folhas do ápice ali, faz favor. Esse aqui tem um movimento bastante interessante, também é do mesmo lote aí com aproximadamente 10 anos de campo, esse aqui também como vocês podem ver, as cicatrizes caminham para um processo de fechamento e esse também já estaria no momento de fazer o corte para trocarmos o líder. Poda também mais demorado e é isso por hoje. Tchau. 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 Tchau.